E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, dia 24 de dezembro de 2016, e a frase é a seguinte Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo no seu dia sincero. Um beijo, um ótimo semana. Fica com Deus. Tchau!